Olá senhores tranquilos, eu me chamo Victor e hoje estarei aqui para ensiná-los ou barra dar dicas de como desenhar o CyberCorp Marte ou CyberCorp Verde. Como eu já tinha dito, todos os Tokusatsu seguem um padrão no design e o CyberCorp não é muito diferente. No CyberCorp Marte você pode começar a fazer aquele círculo no meio e puxar um quadrado para simbolizar o queixo, ou você pode fazer um retângulo direto, ou se eu preferir que nem eu fiz, você pode fazer um círculo, depois fazer duas retas nas laterais e afunilando até a região do queixo ficar da maneira que é o design dele. E para fazer o visor você vai transformar na linha vertical, o visor dele lembra muito o visor do O'Blue ou Ranger Azul do Zell. Ele é bem similar, é que é meio triangular e tal, e pega essa pegada. Que nem também ele tem aquele, quando eu fiz isso no vídeo do Tindy Dragon, aquele headphone né, aquele círculo nas laterais. No CyberCorp ele segue também esse mesmo esquema e ele tem dois círculos na região central do rosto, onde fica o visor. E ele também tem aquela parte também acima do visor que é que nem aquela parte amarela do Tindy Dragon. Então você vai fazer um quadrado ou um retângulo, e depois claro, você vai dando umas arredondadas nas arestas para fazer aquela parte branca do capacete. E na queijão da boca, você vai fazer três arcozinhos, um menor, um médio e um grande, que já vai ter finalizado o rosto dele. Simples, objetivo, rápido, espero que vocês gostem. Se gostaram, clica no gostei aqui, assine o canal do Tokudok para mais vídeos de Tokusatsu e massa mesmo. E também nos vemos na próxima. Deixe aqui nos comentários sugestões de personagens de Tokusatsu, que eu estarei os ensinando, barra dando dicas. E é isso. Gente, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado e até a próxima.